Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e como todos os meses eu trago os meus favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de junho, tenho aqui tudo produtos novos eu achava que não, na verdade são tudo, não, mentira, tenho um produto repetido que já é a segunda vez que o tenho mas na verdade é praticamente tudo produtos novos que quero muito partilhar convosco portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, comecemos pelos produtos de corpo, tenho dois produtos de corpo um deles é novo, o outro é recomprado, portanto já tive isto antes e falei o ano passado várias vezes este produto que está repetido, digamos assim, é o Golden Radiance Body Oil da Freshly vocês sabem que eu experimentei este óleo o ano passado, depois de ouvir toda a gente na neta falar literalmente eu sinto que toda a gente fala deste óleo, toda a gente, patrocinados e não patrocinados toda a gente e obviamente despertou curiosidade em mim e fui influenciada e adorei o óleo tipo, ele merece todo o hype, é fantástico isto é um óleo, há com purpurinas, tipo uma corzinha e purpurinas, há o só purpurinado e há o transparente, que é o que eu comprei da primeira vez e agora da segunda que é com óleo de marula, chia e rosa mosqueta ajuda com pele desidratada, celulite, cisterias, cicatrizes e no geral o bem-estar, a flacidez da pele, tudo adoro este óleo, porque eu sinto que ele é rico e ajuda muito com as cisterias, com a flacidez acima de tudo com a firmeza da pele, sabem? e gosto porque ele é rico mas absorve rapidamente na pele mas não é daqueles que absorvem e parecem não meteram nada, sente-se qualquer coisa lá a pele fica com um aspecto muito bonito mas eu sinto que realmente está a fazer alguma coisa é mesmo riquinho e nutritivo e faz mesmo bem eu sinto que entra na pele e a pele tipo come isto que é uma loucura eu adoro, já estou no segundo como vos disse e juntamente com este eu comprei este aqui eu tenho uma querida seguidora que é a Patrícia é uma daquelas com quem eu falo muitas vezes que já me tinha recomendado isto antes e entretanto, eu estava curiosa com isto e entretanto vi algures online um género de um... a dizer que estes dois juntos eram tipo a combinação perfeita e era tipo extra poderoso então eu pensei, olha, nem é cedo nem é tarde já me foi recomendado este eu adoro este, vou começar a utilizar os dois em conjunto e então eu estou a fazer este de manhã depois de sair do banho, de manhã antes de sair de casa portanto o Beta Burner Sculpting Treatment também é um tratamento... este já é em creme, não é em óleo, ok? este já é um tratamento mais específico para celulite diz que é mesmo um creme específico para firmeza e celulite da pele este aqui tem essa parte da celulite mas acima de tudo é mais para firmeza da pele estrias, tudo pronto, acabam por ser um bom duo estou a fazer este de manhã e esta à noite sinto que a minha pau está a adorar este duo está mais firme, está mais luminosa não está tão desidratada e estou a gostar muito gosto muito da textura dos dois este aqui eu estava com medo porque ele diz chama-se Beta Burner eu pensei que isto ia queimar na pele ia ser daqueles que tipo aquecia e eu odeio esses produtos por outro lado também detesto os que fazem frio frio e ele não faz nem frio nem aquece é tipo... é um refresco muito rápido quando ele absorve na pele absorve muito rápido, vocês não precisam de aplicar muito literalmente ele massaja um bocadinho fica branco mas absorve muito rápido e não fica com uma sensação pulgajosa nem muito pesada na pele podem se vestir logo a seguir e está tranquilo eu tomo bem, ponho isto e visto-me e saio de casa na boa adoro estes dois aconselho vivamente tanto um como o outro se me perguntarem qual é que é o meu favorito só pudesse ter um este mas acho que os dois juntos são ótimos agora tem um sistema de cabelo que eu também andava este mais uma vez fui influenciada aliás, quase todos os produtos, excepto os produtos lábios deste vídeo todos os outros foram produtos que eu fui mega influenciada por outros influencers a comprar é mesmo, este é tipo o vídeo em que eu fui mega influenciada e vieram todos para os meus favoritos porque merecem a fama anyways, eu andava a ver isto em montes de instagrams de malta tanto cá em Portugal como fora de Portugal mas eu confesso que vi mais cá em Portugal do que fora desta linha nova da Elvive a Glycolic Gloss que é tipo uma linha de laminação que tipo é uma linha de brilho em casa e eu vi este sistema à base de ácido glicólico que faz uma esfoliação no cabelo e deixa o cabelo tipo com um brilho e uma luminosidade incrível sedoso, perfeito pá, anyways isto fez-me lembrar uma linha cor-de-rosa da Elvive eu não me lembro do nome que eu usava quando estava no básico ele era o meu, a minha linha favorita de produtos de cabelo que também era assim para deixar a boa de abrir e também era cor-de-rosa também se chamava não sei o que, Gloss epá, isso é mesmo muito antigo eu acho que usava isso na altura do meu 7, 8 e 9 anos portanto estamos a falar de 12, 13 e 14 anos e eu lembro-me que eu estava sempre a dizer eu na altura ainda vivia com o meu pai eu dizia sempre ao meu pai por favor, compra-me o shampoo e o amaciador cor-de-rosa e ele comprava porque era o que mais gostava o meu cabelo era bem brilhante bonito na altura não posso queixar a pesquisar, desculpa é que eu não estava a aguentar estar a fazer este vídeo e pensei, eu tenho que ir pesquisar era esta linha oh my god, isto é de há tantos anos era os Elvive Nutri Gloss o nome é muito parecido será que este é tipo a mesma coisa só que repackaging Shine Shampoo with Pearl Powder portanto com pó de pérolas Mirror Shine portanto brilho de espelho e toque de cashmere para Doll Hair esta linha diz a mesma coisa Doll Hair só que esta linha diz que faz este efeito gloss com o ácido glicólico e que faz tipo uma laminação no cabelo e esta linha não dizia isso mas na altura não se falava muito de ácidos muito menos glicólicos etc mas eu tinha sempre o condicionador e o shampoo sempre, sempre eu amava esta linha eu tinha sempre, sempre estes dois sempre, 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 sempre anyways depois de lembrar esta linha comprei a linha toda encomendei a linha completa no Lico Fantástico e ficou tipo a 30 euros eu pensei, olha compensou-me então encomendei os 4 produtos então estes 4 produtos começam por ser vamos pelos passos próprios temos o shampoo que diz que tem 2% de complexo com ácido glicólico ok? que ajuda com a fibra do cabelo depois temos o condicionador este diz que tem 11% de complexo glicólico isto é muito glil 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 e eu fico baralhado este tem 11% este diz só para ficar 2 minutos no cabelo retirar depois de aplicar o shampoo e o condicionador fazem este aqui que é o que demora mais tempo eu achei que isto ia ser tipo um pré-poo antes do shampoo mas não é depois do shampoo e do condicionador este glicólico gloss 5 minutos laminação este é o que tem mais porcentagem tem 17% do complexo de ácido glicólico que ajuda a deixar iluminação no cabelo etc é basicamente um creme cor-rosa também que vocês deixam no cabelo como se fosse quase uma máscara este diz para ficar 5 minutos e depois retirar com água e está feito quando saem antes de secar o cabelo ou depois na verdade eu prefiro antes mas também podem utilizar depois tem o leave-in este tem 14% do complexo com ácido glicólico portanto 2% no shampoo 11% no condicionador 17% na máscara digamos assim depois de chamar a máscara e 14% no leave-in este leave-in é muito estranho porque tem purpurinas só que é que são mesmo purpurinas e são grandes não é tipo aquele pózinho de diamante não, não isto é mesmo purpurinas purpurinas é engraçado mas o cabelo fica bastante brilhante e estou a gostar muito mas vou chegar aqui só perto para vocês verem a embalagem estão a ver? se calhar não estão a ver estão a ver? assim acho que conseguem ver todo este líquido é meio translúcido mas tem cor-de-rosa obviamente mas tem um monte de purpurinas everywhere e eu tiro tipo 2 ou 3 pampos faço assim ponho no cabelo e depois eu fico com as mãos todas purpurinadas parece que eu literalmente meti as mãos assim em pó tipo purpurinado glitter solto e tipo é uma boeda estranha mas depois no cabelo não se vê se me perguntam preferes esta linha à Premier da Karastase não eu acho que o meu cabelo fica sempre mais bonito que o Premier da Karastase mas eu acho que para linhas baratas se vocês quiserem brilho no cabelo e um cabelo assim mais sedoso pá é uma ganalinha estou a gostar imenso acho que das baratas que eu experimentei deve ter sido das que eu mais gostei agora tenho alguma curiosidade a experimentar também da Elvive a Bond Repair que é a branca que supostamente o propósito é ser parecida à linha da Karastase que eu tanto gosto também é a branca é assim se vocês já comentaram essa linha digam-me em baixo nos comentários do que acham estou a adorar esta linha aconselho vivamente se se cruzarem com isto em promoção look fantásticos ou supermercados whatever experimentem é boa é fixe e já tem sido um favorito ok e agora passamos para a maquilhagem como vos disse quase todos os produtos deste vídeo fui influenciada então temos aqui dois produtos que eu fui mega influenciada e vieram aqui parar este é o pincel que eu comprei a Londres se viram o vlog vai estar por lá vou por vlog aqui em cima para vocês verem este pincel é da Morphe a colaboração da Morphe com o Makeup by Ariel que é um maquilhador que é o Ariel anyways ele é maquilhador de celebridades e ele fez toda uma linha de pincéis com a Morphe a Morphe tem pincéis incríveis eu no geral já tenho imensos pincéis deles que adoro mas estes eu queria muito experimentar os cabos são lindos mas acima de tudo normalmente o que fala muito deles é os cortes e o quão fofos a cheira da chão eu comprei este o A14 e estou a adorar é um pincel perfeito para utilizar aqui debaixo dos olhos para fixar esta zona toda ele é super fofinho o cabo é longo eu adoro pincéis com cabos longos porque dão-me para eu fazer um toque muito leve estando aqui na ponta um toque com mais precisão estando aqui sinceramente estou arrependidíssima de não ter comprado o kit todo sinceramente sem dúvida que eu aconselho a experimentarem estes pincéis especificamente eu só posso falar destes mas eu tenho muita curiosidade até em comprar um kit inteiro fantástico a Morphe entrega em Portugal às vezes fazem descontos por acaso eu das últimas vezes que experimentei os descontos deles não funcionavam nos kits do make-up by Ariel mas experimentem porque pá são bons pincéis e depois tenho aqui um produto que já é a segunda vez que veio cá parar a casa e ainda bem porque da primeira vez que isto veio cá parar a casa foi já para aí há um ano e tal e eu não sei eu olhei para isto eu acho que é o nome sabem que o nome deste produto deixou-me um bocado duvidosa este é o Pixi Glowy Powder Glowy Powder o que é que vocês pensam? é um Glowy Powder tipo um iluminador colorido demasiado metalizado isto foi o que eu pensei eu na altura pus até o meu igualzinho a este em giveaway houve alguém sobretudo desse lado que recebeu não sei se foi por aqui que eu fiz a giveaway ou se foi pelo Instagram anyways houve alguém desse lado que recebeu este produto e entretanto veio cá parar num segundo pré-seguido a casa e ainda bem porque depois ouvi num vídeo a Soph não sei se vocês seguem a Soph eu adoro os vídeos dela é daquelas youtubers mas que assim que saem o vídeo eu estou a ver logo até tenho notificações e ela falou deste como sendo um blush luminoso lindíssimo que ela na verdade até disse que utilizava como top up de blush portanto tipo topper ou seja depois de aplicar um blush mata aplicava isto por cima mas eu pensei eu acho que da maneira que ela estava a mostrar a aplicação fez-me lembrar os blushes novos da Rare Beauty aqueles soft pinch blushes aqueles muito luminosos vou por aqui eu já falei deles aqui no canal já apareciam em favoritos são lindos, maravilhosos super luminosos intensos e eu quando da vi aplicar nas maçãs do rosto num vídeo que ela fez fez-me lembrar imediatamente dos da Rare Beauty eu pensei a sério? a sério que eu já tive isto aqui em casa duas aliás a sério que eu já tive isto aqui em casa uma vez e agora tenho ali num press kit eu tinha acabado de receber essa semana outra vez isto eu tenho isto aqui e isto é tipo praticamente um dupe dos da Rare Beauty que eu tanto amo que são um bocado luminosos demais para certas pessoas ou dependendo de como é que vocês gostam de utilizar ou da textura também que têm e tudo eu pessoalmente eu adoro os em todo lado tipo mesmo tendo textura eu nunca saber tipo I embrace my texture e amo glow disto é o que eu estou a utilizar hoje obviamente tipo isto é lindo eu tenho que andar viciada nisto e sim é mesmo muito parecido aos da Rare Beauty só que muito mais barato claro não tem imensas cores este é o tom peach dew eu acho que eles têm mais uma ou duas cores distante eu acho que não há só um tom mas já isto literalmente eu só não adoro o packaging que é daqueles que tipo vocês tiram assim a tampa e depois têm que tipo rodar e parece que nunca encaixam como deve ser então eu tipo fico sempre não consigo pôr mas isto é literalmente eu só uso isto como blush iluminador em todas as maçãs do rosto e faço assim e fica este aspecto lindo como assim? como assim? isto é lindo isto é dupe da Rare Beauty na verdade eu acho que isto até ser o primeiro porque eu já tinha isto ano passado os da Rare Beauty só saíram este ano portanto estes saíram primeiro ainda com os da Rare Beauty são fantásticos não durmam quando encontrarem isto estes Glowy Powder isto devia-se chamar Glowy Blush porque isto não é um Glowy Powder mas é um Glowy Powder mas já o nome engana muito eu fui pelo nome eu quando olho para ele da primeira vez no Press Kit eu pensei ah um pó iluminador com esta cor não vai dar mas é tipo isto é um blush lindo iluminador anyways mega favorito não tenho legado isto ok por fim temos dois produtos de lábios estes foram os únicos produtos do vídeo que eu não fui deseada a comprar por ninguém ok são produtos coreanos vieram aqui parar a casa num kit do Style Van vocês sabem que eu adoro vários produtos da Kaja que é uma marca também coreana eles têm aqueles kits aqueles taques com três sombras que tipo vêm num coisinho e depois tipo vocês desmontam assim eu já mostrei aqui em vídeo isso é fantástico para viagem têm sombras têm tipo os trios trios? trios de iluminador blush e bronze eu também adoro para viagem eles têm várias coisas muito muito boas e eu vi que eles tinham lançado estes Lip Oils que são tipo um Lip Oil Gloss híbridos e pensei hum eu adoro Kaja portanto eu tenho que experimentar então eu encomendei um estes são os Kaja Juicy Glass só que isto era descrito como um glass oil um mix dos dois eu encomendei o tom 05 Plum Paloma tem aqui só uma coisa tipo eu acho que isto é um bocado flair mas pronto tipo cenas asiáticas eles gostam muito para estas coisinhas assim mega pipis aqui na parte de cima tem tipo um coraçãozinho um coraçãozinho holográfico solto e isto quando anda na mala é sendo mais irritante sempre no entanto eu devo dizer eu amo este gloss a cor tem assim um tinte vocês estão a ver tipo meio avermelhado nem é bem avermelhado é tipo frambuesa e tem assim aqueles aplicadores grossinhos maravilhosos típicos de óleo só que o que é que eu vos quero dizer é que isto não é só um óleo ele dá uma corzinha rosinha um tinte subtil mas isto ao mesmo tempo tinge os lábios que eu não sabia o que ia fazer tem um cheiro ótimo também tipo para mim cheira tipo a uva Plum devia cheirar tipo a ameixa mas cheira uma uva eu devo dizer eu tenho isto há menos de um mês olha o quanto eu já utilizei vício total isto tem um tintezinho quase translúcido mas é um tinte só que ao mesmo tempo conforme o tempo passa os vossos lábios vão ficando cada vez mais rosas não é um rosa tipo mega assumido mas ficam com um tinte rosinha muito bonito ou seja quando o gloss barra óleo desaparece quando vocês vão comer ou whatever fica lá o rosinha which I love mega confortável mega hidratante cheiro divinal I love it isto é maravilhoso tem mil cores não sei se todos dão um tinte este dá e é lindíssimo e por fim temos o produto que está nos meus lábios este produto está a ser utilizado há duas não um bocadinho mais que duas semanas e eu já gastei tanto isto é vicente eu tenho dito a toda a gente com quem tenho estado por favor experimente isto porque eu utilizei isto isto é os Romant daquela marca dos lip tints que eu adoro os Glasting Water Tints eu vi estes Melting Glasting Melting Balms e o nome Melting Balm chamam-me imenso porque eu pensei um bálsamo de lábios com cor que tipo melte-se tipo derrete nos lábios isto é tipo sabem é a mistura de todas as palavras que chamam e gritam pelo meu nome então demorei imenso sempre a escolher uma cor não vou mentir eu ia encomendar até duas cores porque estava em decisa agora vendo swatches online e usando este muitos de vezes acho que fiz a escolha certa de cor mais uma vez encomendei então o tom 13 Scotch Nude que é este que eu estou a utilizar nos lábios é um vício um vício e se eu reaplicar isto vocês vão perceber isto é a coisa mais nutritiva de sempre é um bálsamo com uma cor bem intensa mas com um brilho molhado que é mais brilhante com óleo e que um gloss é mesmo tipo sabem aqueles produtos da Tarte os aqueles aqueles ai eu adoro também estou sempre a falar deles aqui no canal aqueles que vocês puxam para cima e depois já não descem eu vou pôr aqui esses produtos parece gloss em stick parece isso parece um gloss em stick literalmente com cor mas ultra 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 aditante a textura faz lembrar tipo uma máscara de lábios de noite daquelas nutritivas tipo uma Laneige ou uma Glossier ou sabem é perfeito olhem o quanto eu já utilizei este produto tem duas semanas reparem olhem lá para dentro olhem o quanto eu já utilizei este tem uma coisa boa no entanto é que isto vai para baixo vocês podem subir tem que limpar ele derrete muito tem que limpar aqui à volta porque fica sempre meio tudo babado porque ele derrete mesmo nos lábios mas isto depois dá para ir para baixo olhem o brilho isto só no tubo eu tenho que reaplicar nos lábios para vocês perceberem eu só não reapliquei porque pá sinceramente nem me lembrei mas eu vou pôr um bocadinho mais nos meus lábios e a cor é linda 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 olhem para isto o brilho isto é absurdo absurdo é tipo wet look isto é um vício eu tenho utilizado isto todos os dias principalmente quando os meus lábios estão mais secos porque dá mesmo um brilho molhado cor fantástica esta cor é tipo o meu género de cores estes castanhos maravilhosos mas não é muito intenso em termos de cor se eu quiser só aplicar um bocadinho fica mais subtil e é mega nutritivo para os lábios isto é viciante agora o problema é que eu quero todos acho que esta é a cor melhor sem dúvida de todos que eu vi mas eu quero todos coreano mais uma vez está levando tanto um como o outro completamente diferentes produtos mas tenho andado viciada nos dois quando eu estou a usar no make up make up looks vou para o da Kaja porque é tipo mais suave digamos assim pode desaparecer e está-se bem quando estou já com o make up tenho utilizado mais este e pronto é este vídeo espero que tenham gostado como sempre quero saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes produtos algum destes é dos vossos favoritos contem-me tudo em baixo nos comentários e contem pelo menos um dos vossos favoritos do mês de junho já sabem que eu quero sempre saber pelo menos um dos vossos favoritos nos comentários portanto vamos falar em baixo espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo